Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área trazendo um gameplay de Minecraft, pois é, faz séculos, tá, não faz séculos, mas faz muito tempo que eu não jogo Minecraft, então eu resolvi jogar aqui no Xbox One e eu vou jogar o tutorial. Vai ser bacana pelo seguinte, porque ele vai servir também como uma forma de introdução para a galera que ainda talvez não jogue Minecraft, eu sei que quem já joga aí, quem sabe fazer todas as combinações e tudo mais, vai achar isso aqui uma coisinha de criança, de principiante, mas vamos aqui jogar tutorial, pronto, mas como eu disse, eu não jogo faz muito tempo, então eu não lembro de praticamente nada, falando sério, Tipo, eu jogo muito jogo, então eu vou esquecendo tudo. Então, bora começar aqui. Minecraft é um jogo onde você coloca blocos para construir qualquer coisa que imaginar. À noite os monstros aparecem, então construa um abrigo antes que isso aconteça. Ok, pressione A para iniciar o tutorial. Bora para o tutorial então. RS para olhar para cima e para baixo. Ok, bem simples. LS para se mover, os comandos básicos. É o básico do básico. Para correr, pressione LS. Espera aí. Para frente. Ah, tá. Assim. Beleza. Pula com A. Ok. RT. Vamos cortar blocos de madeira. Agora que começa a brincadeira. Vamos aqui. Pronto. Peguei um bloquinho de madeira. Mais um bloquinho de madeira. Lembrete, mantenha RT pressionado para cortar quatro blocos de madeira, troncos de árvore. Quando... Opa, passou rápido. Tudo bem. Então vamos cortar quatro. Temos dois ali, né? Três agora. E agora sim, quatro. Use LB e RB para alternar o item que você está segurando. Assim, ó. Beleza. Conforme você coleta e fabrica itens, seu inventário vai enchendo. Y para a gente ver o inventário, ó. Ele mostra os itens disponíveis para uso em sua mão e todos os outros itens que está carregando. Sua armadura também é mostrada aqui. Pressione A para continuar. Aqui com LS a gente move o ponteiro e A para pegar um item sobre o ponteiro. Beleza. Move esse item com o ponteiro sobre o outro espaço no inventário e coloque usando A. Se você mover o ponteiro para fora da borda da interface com o item nele, poderá derrubar o item. Beleza. Para obter mais informações sobre um item, passa o ponteiro do mouse e aperta RT. Ok. Sai do inventário. Ok. Já demos uma bisoiada no inventário. E ali, ó. Logo Minecraft. Eu já fiz vários vídeos de Minecraft. Eu já sabia jogar muita coisa. Já construí casa, um monte de coisas. Vou, inclusive, deixar alguns cards aqui, que são as anotações, né. Para você conferir vídeos antigos meus de Minecraft. Mas estou totalmente enferrujado. Não sei absolutamente mais nada do jogo. Estou começando agora mesmo. Conforme você se move, extrai ou ataca a sua barra de alimentos e vai se esvaziando. Correr e correr, pulando, consome muito mais alimento que caminhar e correr normalmente. Ok. Se você perder energia, mas tiver uma barra de alimentos com nove ou mais, daquela carninha ali, né. Sua energia será preenchida automaticamente. Comer preenche sua barra de alimentos. Ok. Com o item de comida na mão, mantenha pressionado LT para comer e preencher sua barra de alimentos. Beleza. Sua barra de alimentos está baixa e você perdeu energia. Coma o bife do seu inventário. Vamos ver. Cadê o bife? Está aqui, ó. O bife está aqui. Vamos botar ele aqui, ó. Prontinho. Sai do inventário. E agora, LT para comer. Pronto. Comi o bife. Esse bife estava cebolado, hein. Pressione X. Não vi para quê. A. X A. Essa interface de fabricação. Onde você pode combinar os itens coletados para fazer novos itens. Role pelas guias de tipo de grupo. A gente tem vários itens aqui, então, né. Que a gente pode criar. A área de fabricação mostra os itens necessários para fabricar um novo item. A parte inferior da direita da interface de fabricação mostra seu inventário. Ok. A descrição do item é selecionada e exibida com a descrição. Você pode ter uma ideia de como o item pode ser usado. Beleza. Isso aqui a gente vai tirando de letra. Aí. Pulo passando. Muitas tarefas de fabricação envolvem... Opa. Passou rápido, mas tudo bem. Então, vamos ver aqui o que a gente pode criar. Tábua de carvalho. Mostrar ingredientes. Madeira de carvalho. A gente pode criar aqui, ó. Vareta. Pronto. Criei várias varetas. Muitas tarefas de fabricação envolvem diversas etapas. Agora você tem algumas tábuas. Opa. Passou rápido, mas tudo bem. Deve ser... Pra criar... Se não me engano... Deixa eu ver aqui, ó. Ele deve querer que eu crie... Isso aqui, ó. A bancada, né não? E pra criar a bancada eu preciso de... Tábua de carvalho. Deixa eu criar. Dá pra criar a bancada? Ainda não. Deixa eu pegar mais madeira. Pera aí. Acho que é isso. Exatamente, ó. Aqui é que eu criei uma bancada. Vamos criar a bancada, então. Aos poucos eu vou lembrando. Vou relembrando. Aqui... Opa, não é Y. É com o X. Agora dá pra criar a bancada. Prontinho. Você já construiu uma bancada e agora deve colocá-la no mundo para poder construir uma variedade maior de itens. Agora a gente vai pra bancada. Aqui, ó. Use LT para usar itens, interagir com objetos e colocar alguns itens. Ok, vamos colocar a bancada onde? Deixa eu ver. Vamos pra lá. Não, fica aqui mesmo. Bancada aqui. Gostei de aqui. Gostei desse lugar. A noite pode cair rapidamente e é perigoso ficar lá fora sem estar preparado. Você pode fabricar armaduras e armas, mas é melhor ter um abrigo seguro. Aqui perto há um abrigo abandonado de mineiro que você pode concluir para passar a noite em segurança. Você precisará coletar os recursos para concluir o abrigo. As paredes e o teto podem ser feitos com peças de qualquer tipo, mas você precisará criar uma porta, algumas janelas e iluminação. Você concluiu a primeira parte do tutorial. Opa! Então, bora continuar. Aponte o cursor para a bancada e pressione LT para abrir lá. Vou botar a primeira pessoa aqui. Vamos lá para as ferramentas agora então. Fabricar uma pá. Beleza. Prontinha. Machado também. Pronto. Picareta. Está faltando madeira. Opa! Falta madeira. Deixa eu pegar madeira então. Vou pegar mais madeirinha. Madeirinha querida. Bem fácil de achar madeira. Será que já dá? Opa! Acho que já dá. Aqui ferramentas. A picareta. Espera aí. Antes deixa eu transformar em tábua de carvalho. Aí. Agora sim. Dá para fazer a picareta. Prontinho. Com as ferramentas que construiu. Você está pronto para começar bem. E poderá coletar diversos materiais com mais eficiência. Pressione B agora para sair da interface de fabricação. Ok. A picareta para extrair blocos de pedra. Cadê a picareta? Está aqui. Bloco de pedra? Está aqui, né? Opa! Peguei. Peguei mais pedra. Quantos ele quer? Oito blocos. Então vamos lá. Quatro, cinco. Oito blocos. Aí. Sete. Prontinho. Oito. Agora a gente pode construir uma fornalha. Bora voltar para a bancada então. Ah! Vamos pegando o jeito aos poucos. A fornalha está onde? Alguns itens não podem ser criados usando a bancada, mas precisam... Opa! Passou rápido, mas tudo bem. Fornalha. Vamos achar a fornalha aqui. Onde está? Está por aqui. Ele falou que não pode ser criados usando a bancada, né? Ah! Mas precisam da fornalha. Fabrica a fornalha agora. Cadê a fornalha? Deixa eu ver. Ah! Está aqui? Não, não está aqui. Está aqui, 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 aqui. Aqui. Fornalha. Pronto. Criamos. Bora selecionar a fornalha aqui. Pronto. E botá-la bonitinha aqui do lado. Pronto. Agora a gente pode fundir minério, fazer carvão e vidro e cozinhar peixe e costeletas de porco. Hum! Uma costeleta de porco agora é que é ir bem, hein? Aquela do Outback? Fala tu. Use LT para colocar... Não viu o quê? Passou rápido. Essa é a interface da fornalha. Com ela, você pode alterar os itens queimando-os. Por exemplo, nela você pode transformar minério de ferro em barras de ferro. Você precisa colocar um pouco de combustível na abertura inferior da fornalha. Claro, fogo, né? E o item vai ser queimado na abertura superior. A fornalha acenderá e começará a funcionar, colocando o resultado na abertura à direita. Ok. Muitos itens de madeira podem ser usados como combustível, mas nem tudo demora o mesmo tempo para queimar. Você pode descobrir outros itens no mundo que podem ser usados como combustível. Ok. Depois de queimar os itens, você poderá movê-los da área de saída para o inventário. Experimente ingredientes diferentes para ver o que pode fazer. Se usar madeira como ingrediente, você poderá fazer carvão vegetal. Coloque um pouco de combustível na fornalha e madeira. Opa, passou rápido. Vamos botar aqui. Madeira. Aqui. Pronto. Não, de combustível, né? Combustível na fornalha e madeira na abertura do ingrediente. Você pode... Tá. Mas eu não tenho combustível agora ainda. Deixa eu botar... Deixar a madeira aqui. O que é isso aqui? É o mapa. Ah, temos um mapinha. Vamos dar uma olhada? Ah, cria uma imagem da área explorada. Ok. Hum, bacana. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em volta. E falar o seguinte com vocês, galera. Eu vou terminar já esse gameplay aqui agora. Eu vou continuar aqui explorando o tutorial. Esse vídeo foi bem rapidinho. Só para mostrar que eu estou voltando aqui a jogar o Minecraft. E eu não estou dizendo que isso aqui vai virar uma série. Pelo seguinte. Estou ligado que tem muita gente aí. Hater de Minecraft e tudo mais, né? Então, eu quero saber de vocês. Eu não posso sair daqui por enquanto, ó. Eu quero saber de vocês. Se vocês querem que eu volte a trazer vídeos de Minecraft. Se vocês quiserem, então apoiem o vídeo, beleza? Deem like. Compartilhem aí com os amigos das redes sociais. Porque se o vídeo for bem em relação às visualizações. Eu vou ter um termômetro dizendo que a galera curtiu. E quer mais vídeos de Minecraft aqui no canal, beleza? Então, é isso. Deem um like. Compartilhem aí. E claro, também se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais. Valeu e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri